Olá amigos, novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente Porto Alegre, Rio Grande do Sul, barbaridade de tchê, é isso aí meu povo, estamos aqui para mais um super vídeo, um mega vídeo das moedas raras, das moedas valiosas, das moedas que tem valor, o amigo Jonas todos os dias faz vídeos, meu amigo Jonas, tem uma loja virtual pessoal, para que vocês possam entrar, comprar, ser feliz, Jonas, como é que eu faço para vender meus produtos na tua loja, isso tem um espaço da cooperativa, tu manda para mim as moedas e eu boto lá e o valor que nós vendemos na loja, metade para cada um, tá, eu espaço, a minha loja é aberta para todos, tem várias pessoas que vendem na minha loja, várias, você pode ser mais uma delas, só empacotar aí, primeiro manda as fotos nesse WhatsApp que tem aí embaixo, no link da descrição, se for moeda que eu não vendo, não adianta, aí tu falou que eu botei na loja, não adianta, moeda que eu tenho aqui bastante, não tem, porque botar na loja, agora se for moedas que eu não tenho, tem falta, prata eu sempre estou botando na loja, tem moeda de prata, vende na hora, reverso horizontal, reverso invertido, bandeira, DH, FAO, moeda rara, nós vendemos, tá, então entra em contato para ver se suas moedas são, são alguma dessas que eu te falei agora aqui, bom, o vídeo de hoje, eu quero comprar essa moeda e se eu comprar, pessoal, eu acho que eu não vou vender, tá, por que que tu tá falando, acha que eu não vou vender, por quê? Eu acho que é o seguinte, né, todo ano, a gente, de vez em quando, precisa passar por uma breve crise, às vezes, né, dá sempre uma precisão de dinheiro em algum momento, eu já tive anos que eu tive que vender parte da minha coleção, que até hoje não recuperei, então eu tô sentindo pra caramba, bom, mas antes de eu falar da moeda de 2012, que eu tô pagando 2 mil reais, tá, pessoal, antes de eu falar dessa moedinha, deixa eu dar um recado rapidinho pra vocês, tá, bem rapidinho, esse é meu peixe, pessoal, eu tenho que vender rapidinho, porque vocês sabem como é que funciona, né, precisa, ó, primeiro tá aqui, ó, vou anunciar catálogo de moedas com erros, tá, pessoal, até vou falar, vou mostrar moedas nesse catálogo aqui hoje, primeiro link na descrição é loja, lá não vende só moeda minha e dos amigos parceiros aqui, não, lá vende moedas, lá vende catálogos, livros, coelholders, pastas, excelente loja virtual, então, já vai, clique aí no primeiro link na descrição, já vai lá curtir a loja, comprar teu zinho, esse catálogo que tu precisa comprar, né, saia do vídeo, depois que acabar o vídeo vai reto lá comprar, tu não pode deixar faltar, faltar na tua casa, nem esse aqui, são dois catálogos que tu precisa ter em casa, esse e esse, eu te garanto que tu vai ganhar muito mais com os catálogos em mãos do que ficar tentando adivinhar preço, então, já compra logo, esse é dois em um, tá, tu vai comprar três, na verdade, porque esse é dois em um, então, né, barbadinha, R$99 esse aqui, outro R$89 com frete grátis, bora, comprar, já dá uma olhada em toda a loja, vai no item categorias e já, né, mais um peixinho, pessoal, esse aqui não tá na loja, eu vou anunciar direto aqui no meu canal, sabe aqueles dois álbuns que eu anunciei? Vendi, pessoal, eu vendi três álbuns aqui essa semana, porque eu anunciei aqui, o pessoal entra em contato, eu vendo, né, então é isso, pessoal, um vai pra Espanha e o outro vai pra, eu não sei pra onde, isso aqui foi vendido, aqui a moça do escritório vendeu, chamou, ó, o João mostrou no vídeo, eu quero, eu quero comprar, fez o Pix na hora, foi enviado hoje, tá, bom, agora, pessoal, essa semana o meu peixinho é isso aqui, ó, R$0.50,00 no estojo, tá, esse é teu sonho comprar essa moeda aqui, ó, vou fazer uma promoção dessa moeda aqui, o primeiro que entrar em contato via WhatsApp, Jonas, eu quero aquela R$0.50 no estojo, quero que venha aqui em casa no estojo, bom, pessoal, eu vou fazer R$1.600,00 frete grátis, tá, só, válido somente para essa semana, então, não tem choro, vale somente para essa semana R$0.50,00 no estojo com frete grátis por R$1.600,00, ah, não vou botar na loja antes de segunda-feira, que vai estar valendo até segunda-feira, tá, pessoal, depois, eu boto na loja e vou botar R$1.800,00 na loja, quero nem saber, com frete ainda, então, tu vai ganhar R$250,00 de desconto se você comprar direto, chama aí, pode ser tua, agora, vamos a moeda rara, vamos a moeda rara, opa, quase caiu aqui, tá na página 100 do catálogo, essa vai para a coleção do particular do Amigo Jonas, e logo, pessoal, eu vou botar, eu vou montar uma loja, né, física, de repente, gravata aí, cachoeirinha, Porto Alegre, e eu vou botar uma parte da minha coleção na minha loja para que os amigos quiserem vir bater foto comigo, o Jonas, e mais de minha coleção, vai estar disponível também, então, essa aqui eu quero botar na minha coleção, quem tiver aí, ela aconteceu o mesmo erro com R$0.50,00, só que dessa vez, em vez do erro do cunho trocado ter sido dessa parte aqui, ficou de R$5,00, eles botaram essa parte dos R$0.05,00, que é a parte do anverso, tá, pessoal, então, é a famosa R$0.50,00, cunho trocado com anverso de R$0.05,00, em vez de ter aqui o Barão do Rio Branco, nós temos o Tiradentes, marca R$4.000,00 no catálogo, e o amigo Jonas vai pagar quanto? Vai pagar R$2.000,00, fechou? Abraço a todos, quem quiser moeda, entre em contato, não deixe de visitar a nossa loja, siga nossas redes sociais no Instagram, tem vídeo todos os dias no Instagram, arroba Jonas Belé no Instagram, tá bombando lá no Instagram também, bora nos seguir em todas as redes sociais, forte abraço a todos!